Papai ficou bravo comigo de novo sem motivo. Num segundo ele está calmo e no outro ele se torna uma pessoa totalmente diferente. Para onde você está indo? Você esqueceu seu chá. Eu mudei de ideia. Você tem mudado muito ultimamente. Sabe, eu acho que vai ser melhor se você for para o seu quarto agora. Você viu minha namorada? Eu não estou bravo. Já chega dessa merda! Nós trabalhamos na mesma escola juntos e nós meio que gostávamos um do outro. Eu não queria ter matado sua mãe. Eu tenho que dar o fora daqui. O que você está fazendo? Como andam as coisas? Tudo está muito, muito bem. Você parou de tomar os remédios? Me deixe em paz! Você precisa parar com essa loucura. Eu estou bem. Eu estou acalmando meus nervos. Eu só quero ir. Senhor, eu... Entra aí. Entre e pense sobre isso. Pense a sair, seu psicopata! Eu quero ficar aqui fora um pouco. Você não consegue escapar de uma besta. Catherine! Ele precisa de ajuda. Faça um pedido. Eu preciso de ajuda. A canção de Ninard Catherine.